Olha gente, poderia falar bastante dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, a bela vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, o triunfo do São Paulo, mas eu vou me restringir ao tênis e a minha querida Bia Haddad Maia, que eu vi nascer, vi crescer, é uma menina de familiares todos esportistas, ela começou no Sírio e conseguiu a façanha de chegar à final de um Challenge 1000, como foi neste domingo em Toronto, perdeu, é verdade, por 2x7x1 para a Romena Simona Rallet, que já foi primeira do mundo, mas a Bia chega ao 16º lugar no ranking entre mulheres da ATP e é espetacular a sua façanha, teve uma semana linda, espetacular, ganhou da primeira do ranking e apesar da derrota, eu quero dizer que você está no caminho certo, querida Bia, você é uma vitoriosa, meu amor!